E essa gata veio com a tara Tá pensando que é a catara Quer me dominar igual a guap Só que eu sou o Zambu Zambu A vizala que ela tá afim de não ter má Que manda buscar lá em Konoha Eu que sou o Hokage Baby, isso é trap, hip-hop E essa track, beat-hop Fora de Maria no zip-lock E ela faz dancinha tipo Tiki-Tok Linda, muito linda, toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirama Porque ela faz Suidão Esse reprão vai grudar igual chiclete Suidão Rockstar, tão me sentindo em Slash Suidão Estilo algo e é o que acontece Suidão Essa ninja tá fazendo Splash Splash Salve ao diar, nosso game é tão real que ela acha que é um VR Sakura no seu mar, eu tô pronto pra nadar Passou jutsu, secreto do ganso afogar Fogo na bomba, de fumaça No meio da névoa é que a gente vaza Ela é biju e eu sou Zenju, esse é meu dom Acalmando essa fera estilo Mokuton E ela vive pedindo coisas impossíveis Tenho que bancar o cebolinha, bola planos infalíveis Eu comprei sub-marino, vamo pra Atlanta e dá meu bem Seu assunto é jogar água, você coloca um água bem Linda, muito linda, toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirama Porque ela faz Suidão Esse reprão vai grudar igual chiclete Suidão Rockstar, tão me sentindo em Slash Suidão Estilo água e o que acontece Suidão Essa ninja tá fazendo Splash E ela faz minha cabeça girar Tira o meu ar Como ninguém Tipo um Foton Haas e Juri Game Eu e essa com noite, tudo de bom Seu estilo água e ela quer liberar Porque depois de cartão Ela quer se refrescar Baby, eu vou abrir sua barra Ragei Não faz nada Eu sou um misto Caguei Não fazê chover Abre sua umbrella de burrinha Mota água nela e ela me ama Ando me sentindo igual Tobirama Igual Tobirama Porque ela faz Suidão Esse reprão vai grudar igual chiclete Suidão Rockstar, tão me sentindo em Slash Suidão Estilo água e o que acontece Suidão Suidão Essa ninja tá fazendo Splash Mora 7 minutos Splash Tchau 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 E aí